A PELO 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 O que é que é isso? Tchau, tchau, tchau. Eu disse que ele estava no hospital, mas de um hospital para de um hospital. A gente vai comer aqui. Que coisa? Ele vai comer. Ele vai comer? Ele vai comer. Eu vou comer mais não sei se. Você vai comer? Não sei. Eu vou comer aqui. Eu vou comer. Você não vai falar isso, você não vai falar isso. Você vai falar isso. Não, não vai falar isso. Esquirei. Esquirei.